Fala turma, como vocês estão? Tudo certo? Começando o vlogzinho de hoje, minha vida com a Kombi, né? Minha vida com a Kombi, cara. Como sabe que eu tô na batalha aí, pra galpão, pra coisa tudo, só que tá difícil, né? Só que daí, o que acontece? Tô trabalhando com a Kombi e tá dando problema um em cima do outro, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, meio na real assim, olha aí, consegue ver ali? Isso aí, você sabe o que tem essa folga aqui? Espanou essa rosca, eu vim apertar mais isso aqui, e ela aperta e solta, aperta e solta. Então eu preciso achar um jeito de travar isso aqui, porque eu tenho que sair com a Kombi, pra ir buscar uma nova ponta de eixo, e uma nova porca, né? Porque eu tenho que consertar isso aqui. Já vi muita gente que vem em solda isso aqui tudo, né? Mas eu não tenho a polícia de solda elétrica mais. Então, eu tenho que dar um jeito de travar e ir pra rua conseguir uma nova ponta de eixo aí. Putz grilo, né? E é isso aí, essa é a minha vida com a Kombi. Deixa eu virar aqui pra dar a luz. Essa é a minha vida com a Kombi. E vamos lá, vamos ver se eu consigo travar aquela aí de alguma maneira. E vou ir pra um ferro velho, né? Ver se eu consigo essa ponta de eixo. Falta carro velho, cara. Então, já começamos a desmontar aqui toda a combosa, né? A nossa parafusadeira bateria aqui. Incrível essa parafusadeira, muito boa e forte, né? A gente vai tirar os parafusos, seis parafusos a gente tem ali atrás. Tirar a ponta de eixo, né? Vamos ver se a gente consegue tirar sem desmontar muito roda e coisa, porque eu preciso que a roda fique no lugar. Porque eu quero fazer mais serviço na Kombi. Então, a gente vai dar o número da peça, ver a quantidade de estrias e depois, sim, a gente encomenda lá a peça. Enquanto isso, olha a minha camiseta que bonita, hein? Desde o nosso último take aí, já se passou aí sexta, sábado e domingo, né? E eu ainda estou procurando a nossa ponta de eixo da Kombi. Por quê? Eu fui procurar e achei que era tudo igual, né? Aí me informaram que ela teria medida de 21 centímetros, 22 centímetros e 23 centímetros. Para quê? Para quê? Tanta medida diferente, né? Aí, procurando, 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 olha o que eu encontrei aqui, olha aqui. Diz que essa aqui é 23 centímetros, mas olha o preço da porra, cara. 862 reais. Não, né? Aí, conversando com outros mais entendidos, certo? Marco, presta atenção na coisa. Aqui dessa base, dessa base, todas elas têm 23 centímetros. Se você pegar dessa base aqui, até essa aqui, todas elas têm 22 centímetros. E se você pegar dessa base mais acima, até essa aqui, todas elas têm 21 centímetros. Aí eu pergunto aqui na OQC lá, será? Aí eu fui medindo a minha, bate, a informação bate. Aí eu vou ver os catálogos, daí a informação diz que é de ano tal, ano tal tem uma medida, ano tal, ano tal tem uma medida. Ah, gente, deu um nó na cabeça. Deu um nó na cabeça. Olha, eu tô aparecendo um espelho aí atrás, aí minha casa tá bagunçada. Mas então, aí eu te pergunto outra coisa, Janoff. Eu preciso arrumar um segundo carro. Porque um carro só tá foda, cara. Porque se eu tivesse o segundo carro, eu pegava essa minha peça antiga, ia nos ferros velhos e ficava comparando com as medidas. Como vê, eu achava uma ou achava um kit, alguma coisa que desse certo, né? Beleza. Aí outra coisa, eu preciso comprar rolamento também, preciso comprar um cinto de roda, preciso comprar um cubo traseiro, cara. Se eu for comprar tudo nesses valores, eu posso comprar outra coisa, né? Os caras acham que carro velho tá valendo ouro, né, cara? Nem todo carro velho é de coleção, gente. Vamos ter um pouquinho de noção aí, né, nesses valores de peça. Porque, mano, 862 reais numa ponteira? Não, né? Quando tava ali em torno de 150, 160, eu tava até mais feliz. Triste. Mas mais feliz do que com 862. Tá, vamos lá. Eu vou tentar achar algum lugar aí que tenha essas peças aí. Eu vou ter que pegar um Uber e ir até lá, né, cara? Porque, mano, tudo é longe daqui. Eu me instalei, eu acho que no pior lugar de São José dos Campos. Porque pra qualquer distância, eu tenho que andar no mínimo 12 quilômetros pra chegar em alguma coisa. Então, ficou meio complicado aqui, né? Se a Kombi quebrou em casa, ainda bem. Mas a gente quebra na rua, devagar um guincho, de novo. E é isso aí, gurizada. Já estou seguindo ali, vou pegar meu Uber. Vou até o meu amigo Daniel da McFire. O amigo Daniel da McFire fez uma coisa por mim que é muito show, cara. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Mas, ó, o eixo tá aqui. Eu achei um torneiro mecânico que vai recuperar a porca. Vai recuperar a rosca que espanou aqui. E chegando no seu Daniel, eu vou explicar pra vocês o que ele fez lá. Vamos lá. Ah, não deu pra assustar o bom homem. Quase. Quase. Não deu pra assustar. É que eu tô puto pra caralho. Quase que você chegou aqui e pegou um xingamento grosso. Sério? É. Eu ia botar, eu não ia cortar na edição. Então, eu não ia cortar na edição. Eu sei disso, já sei que você não é... Você não alivia, né? Não, eu não alivio muita coisa. Olha aqui, já tá revelando um segredo meu, quer. Ah, eu já tô vendo aqui, ó. Planecidade, viu? É, meu amigo. Ah, eu não. Quem conhece o Daniel, ó, faz teste de planicidade do cabeçote. Ah, tem que fazer. Se não precisar planinar, se passar no teste, não planina. Não precisa tirar material sem necessidade, né? Não, não planina. Aí eu também já vou testar a redação das válvulas, tudo isso aí. Vai testar tudo antes, né? Se tiver certo, aí monta sem elevatório retífico, sem gerar mais pulso. E não fica matando a altura do cabeçote. Isso é muito interessante. Como eu não tenho a ferramenta, né? Eu tenho os amigos, os contatos, né? Cara, quem tem amigo tem tudo. É, vulgo Thales, né? Quem tem amigo tem tudo nessa vida. Verdade. Agora eu monto com a consciência que limpa, pelo menos. Ah, com certeza. Isso fica bom, né? Fica, fica. O problema desse carro era bloco, né? Ah, é? Pistãozão, bateu. Quando a gente foi tirar o óleo dele aqui, saiu um óleo de câmbio, 90, sabe? Nossa. Acabou de comprar o carro, pediu fazer uma troca de óleo. Exatamente. Saiu um óleo grosso, grosso. Aí foi bom óleo normal, já começou a bater só. Nossa senhora. Gente, é muito spoiler para um vídeo só. É muito spoiler para um vídeo só. Já tá bom, né? Já tá bom, né? Chega, chega. Pô, Jorge, eu pude o outro óleo antigo. Tinha acabado. Daí eu vou... Daqui a pouco lá. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? É. Vou trabalhar aqui. Vai trabalhar? É. O que mais você vai fazer? Nada. Eu tô te dando a... Me emprestando o carro para você ir lá comprar um negócio da Kombi lá, que tá com a rosca espanada, não é isso? Eu, gente, isso não precisa ter tudo na vida. Se tiver amigo, tem tudo. Pois é, igual um cara que me emprestou um PDR esses dias atrás, né? Já ouviram falar naquela expressão, uma mão lava outra? E as duas lavar o rosto. É, as duas lavar, pode ser a bunda também, né? A bunda... É, mas é que o rosto é menos... Menos pesado, né? É. Mas é que alcança aqui e alcança lá também, tu viu? E o cadetão? O cadetão tá aí, cara. Aí, vai granchar o dó ou vai vender? Putz, cara, eu tenho que vender, cara. Vai ter que vender? Eu vou ter que vender. Não dá pra sustentar dois carros muito tempo, né? Pergunta que não quer calar. Quanto no cadetão? Cara... Chama no e-mail? Chama no e-mail. Chama no e-mail. Qual que é o e-mail? Porque a dó de vender é grande, cara. Eu gastei muito, investi muito tempo, muito esforço pessoal nesse carro, sabe? Ele é... É assim, ó... Eu... Vou contar a história aqui. Senta aqui, lá vem a história. Eu tô olhando pra telinha. Depois, lá na hora de eu ver, vai ficar mó estranho, né? Porque a tela dele é... Olha aqui. Na lente da verdade. Pá! Às vezes eu faço isso aqui, ó. Ah, agora sim. Na verdade, é o seguinte. Eu sou um cara que eu não sou muito exigente com a aparência do carro. Sim. Mas eu gosto de estar num carro filé pra andar. Não pode bater suspensão, o motor não pode fazer barulho. Isso me incomoda. Agora, um carro que tem um arranhãozinho, o carro que tem um probleminha interno de acabamento, já não me incomoda tanto, sabe? Então, o que acontece? O cadete, ele tá zerado de motor, zerado de câmbio, zerado de suspensão, tudo. Só que o painel tem uns rachadinhos. Ah, não é mal da idade do carro. Cara, o carro tem 20 anos, entendeu? O carro tem 20 anos. Só que qualquer outro... Você com 20 anos era zerado? Cara, era bem mais do que eu sou hoje. Eu já não era tão zerado, cara. Era todo destruído. Se der o Benjamin Button, então, vai envelhecendo, fica jovem? Eu fiz muita besteira comigo mesmo, não tinha ouvido. Ah, bom, é. Acidente de moto, loucura de carro e coisa. É, seu caso é um caso à parte, vai. Mas então, assim, ele tem uns detalhezinhos do interior. E, mas o que é que eu falo? Mas o seu carro só precisa de um polimento. Não, não tô falando a pintura, não. Olha que carro bonito lá. Tendo dele lá. O carro é só o polimento. E o resto é... Agora, você anda, você não sente barulho de suspensão. Você vai andar, você vai ver. Motor zerado, tem um torque federal, sabe? Isso é o que eu prezo no carro. Agora, quebradinho, em defletor de ar, essas coisas eu deixo secundário, entendeu? Sim. Então, eu gastei, gastei oito conto nesse carro. Mas é frisinho, frisinho. Não, não, não sou. Aqueles caras que sabem, que batem o olho e falam assim, esse Astra é de agosto de 2011, porque tem o frisinho no para-choque. Cara, caga e anda pra isso. Eu quero... Me incomoda se, ó, esse Astra está batendo suspensão. Aí me incomoda. É mais ou menos que nem, eu prezo assim, com o carro ir, voltar com segurança gostoso, me deixar na mão. Exatamente. Ele, com o defletor do ar quebrado... Ele anda. Ele anda, mas se queimar uma bomba, ele não anda. Entendeu? Então, eu prefiro fazer a manutenção mecânica. É isso aí, frisado. Eu vou fazer um takezinho depois, toda a volta do Cadete, mostrar pra vocês, se alguém se interessar, manda o e-mail. O e-mail, macfire.outlook.com.br. Esse tem ponto BR, tá? Ponto BR, isso aí faz tempo, né? Ah, faz. Ponto BR. O que? Ponto BR. Bom, desde quando eu tenho e-mail. Tá, você deixa mais de velho, não adianta. Mas sabe que ele é mais novo que eu, né? Não é nada, pô. Ele é mais novo que eu. Meses, né? É, meses. Ah, mas é, eu sei. Eu tô acabado. É aqui, assim, ó, vocês estão me vendo mais bonitinho porque eu uso o Photoshop ainda na minha edição. Ah, sou espertão, né, cara? O que ao vivo é feio pra cacete. Cara, eu queimo uma lente por ano da câmera. Quando ele... Quando ele fala... Gurizada Medonha, você não sabe o cara que tá falando isso ao vivo. Valeu, Gurizada. Vamos dar uma volta de caletão. É isso aí, Gurizada. Eu tô andando aqui no caletão, ó, do seu Daniel. Cara, que carro é monstro, velho. Tem um torque absurdo, mano. O carro é incrível. Eu queria dar uma puxadinha aqui nele pra vocês verem o que que é o carro. Mas em respeito ao meu amigo e ao patrimônio dele, eu não vou fazer isso. Mas assim, cara, dá uma pisadinha nele. Ele enche, parece um carro turbo, velho. De repente vem a potência, assim, olha, incrível, incrível, cara. O trabalho que o Daniel fez esse carro aqui é incrível. Eu tô indo lá agora no torneiro. Nós vamos deixar a peça lá. Ele vai preencher aquela rosca ali que espanou. Vai encher com solda, né, e depois vai fazer de novo. O Daniel pediu uma porca pra mim, da ponta de eixo. A porca já chegou, já tá aqui, esqueci de mostrar pra vocês. E vamos lá, vamos no torneiro. E... Ah, lá a gente desenrola. Fui. Chegamos já em casa, estamos montando a combosa, né. E eu quero mostrar algumas coisinhas particularidades que vocês tiverem aqui. Aqui tem mais duas aqui, ó. Tem algumas particularidades, né. Eu comprei o jogo de rolamento. Até o meu amigo Daniel pediu lá numa auto-pesca, a gente não vai dizer o nome. Aí, olha, que é meio estranho, né, tudo certo. Tá, vamos levar pra casa, vamos ver o que vai dar. Rolamentos são de fusca. Não deu certo. Nem rolamento, nem retentor, nada. Beleza. Foda-se. Vou montar com os rolamentos velhos, passei um nano nos rolamentos. Tá tudo certo. A ponteira de eixo, levei no rapaz, lá, correria e tudo. Não filmei a pegada lá, não filmei fazendo. Mas ficou, olha, perfeita, perfeita. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tem aula instalada. Vou mostrar pra vocês. O tambor que tá pegando. Tambor deu ruim. Tambor deu ruim. Tem que achar um tamborinho usado, alguma coisa e botar no lugar e pau no gato, né. Enquanto isso, ó, o cadetão aqui, ó. Seu Daniel tá me emprestando, cadete. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, ó. Aqui tá tudo. Tem que dar uma lavada nisso aqui tudo, né. O rolamento vai continuar aí o mesmo, ó. Ó o barulho. Até pelo menos poder andar, né. Mas aqui, vamos ver se a gente consegue focar ali, ó. Olha ali, ó. Olha a qualidade dessa rosca aqui, ó. Hum, o cara fez a rosquinha. Mas ficou bom, cara. Ficou bom pra caramba. A gente comprou uma porca nova, ó. E agora, ó. Deixa eu botar aqui. Rosqueou, ó. Olha aí. Olha que beleza. Então, estamos andando, né. Estamos progredindo aqui. Já faz... Comecei isso aqui na sexta. Hoje é terça-feira. E não está pronto. Muito difícil de achar. Eu não consegui essa peça nova, tá. Mercado Livro não tem. Todas as peças não tem. Qual é que é a diferença aqui toda? Existe... Temos mais de três modelos. De vinte e um centímetros e meio. Vinte e um que é o padrão normal das Kombi 82 em diante. E essa aqui, que é uma LAE 76, que é a primeira clipper. É a primeira Kombi Clipper que saiu. Mas toda a mecânica dela é da Kombi Corujinha, tá. Então ela é vinte e quatro centímetros aqui. Tambor alto. E isso aqui que ferrou bastante a gente, tá. Essa Kombi é extremamente difícil de conseguir peças mecânicas pra ela. A minha intenção, se eu não vender a Kombi, é fazer um projeto nela. Se eu fizer um projeto, a gente vai trocar toda a suspensão traseira e vai botar a suspensão traseira da Moderna. Também a suspensão dianteira da Kombi Moderna, que já vem com pivô, com tudo bacaninha. Então a gente vai conseguir peças de manutenção muito mais fácil. Mas pra esse ano, é extremamente complicado. Então, gente, vamos ver se a gente consegue o tambor. Se a gente conseguir um tamborzinho usado aí, não importa o estado, pelo menos pra lá andar, a gente vai terminar de montar ainda. Ah, deixa eu ir me esquecendo aqui, ó. Aqui as peças, ó. Veio aqui tudo, ó. Tá boa. Dois volamentos SKF. Mas é fusca. Não serve. Não dá certo na Kombosa, né? Então, que pena, que azar. Agora eu vou deixar isso aqui tudo limpinho. Vai continuar com os dois rolamentos ali mesmo, né? Eu botei um condicionador de metais ali nos rolamentos, pra ele ver se aguenta mais um pouquinho, até eu conseguir comprar, né? Encontrar esses rolamentos. E pau no gato, né, gente? É isso aí, vida que segue. Bom, agora que tá tudo lavado, vocês podem ver aí nos nossos takes, né? Não é o trabalho que eu gosto de fazer, não é o trabalho que eu costumo fazer, mas, por enquanto, é o que há, né? Nós temos que botar ela pra rodar, pra eu poder trabalhar e entregar o cadete aqui do meu amigo Daniel. Ele disse que não tem pressa, que eu posso usar à vontade, tranquilo. Eu sei que ele não vai estar precisando do carro, mas, quando o carro não é na gente, a gente não quer correr riscos, né? É complicado a gente se responsabilizar por um carro que não é nosso. É foda, cara. Mas o carro é um tesão de andar. É isso aí. Vamos esperar o tambor. A gente instala aqui. Vai ser um usadinho mesmo. Monta a roda e é isso aí. Acabou a história. Não tem uma brincadeira. E aí, terminei. Consegui. Montei a compra, ó. Já está no chão. Foi só botar um cu, apertar ali e botar uma copilhazinha. Copilhazinha eu não botei não. Eu botei só um ferrinho aqui, ó. Porque eu vou buscar uma copilhazinha nova. Deu tudo certo. Tamborzinho usado e, ó, ficou show de bola. Agora temos a segunda parte aqui, que é devolver o cadetrão do seu Daniel. Então, hein, gente. Me emprestou. Salvou minha vida. Me ajudou pra caramba. Considera esse cara um irmão pra mim. O que ele precisar e eu puder fazer por ele, podem ter certeza. Então, é o seguinte. Vamos lavar esse carro e correr lá devolver pra ele. Agradecer. E vamos correr no canal do Daniel. Deixar aquele joinha e deixar aquele comentário. E bota lá. Heditag valeu, Daniel. Vambora? Tchau, tchau. Vamos lá. Carro lavado, brilhando. Vamos entregar lá pro seu Daniel. Acho que eu vou fazer umas filmagens do carro. Eu tô dirigindo dentro do condomínio. Por isso que eu tô sem cinto e filmando e dirigindo, tá? Eu vou lá. Na frente do Daniel, a gente faz umas filmagenzinhas lá. Ou dentro da oficina dele. Vamos ver o que que sai aí. Vamos ver se a gente consegue começar a produzir uns vídeos legais de carro aí. Crisada, cheguei no Daniel aqui. E olha a quilometragem que eu fiz lá. 444 quilômetros do cadete do seu Daniel, cara. Deixa eu descer aqui. Pegar minha chave aqui. Epa, pa. Tudo certo. Tá chovendo aqui em São José dos Campos, Jardim Diamante. E tá aí o carro, ó. Olha o cadetão aí. Ficou lindo, né, gente? Deu um talentinho nele. Ficou bacana. Preencheadorzinho nos pneus. Ficou no esquema. Vamos lá. Fechou? Tá entregue o cadetão. Olha aí. Lindo de ver, né? Cara que comprar esse carrinho aqui, tenho certeza, vai ser muito feliz. Porque eu já fui muito feliz com ele aqui, nesses poucos dias que andei com o carro. E, cara, se eu tivesse a grana, com certeza eu não devolveria mais pro Daniel. É com muita dor no coração que ele entrega a chave do cadetão. Valeu. Bom retorno pra Kombosa. Ó. Não. Então, galera. Acabei esquecendo minha câmera lá na oficina do Daniela, no McFire, né? E ele, prontamente, muito bondoso e solícito, como sempre, me trouxe até a minha humilde residência, né? E, como prova da nossa amizade aí, ele deixou um recado aí pra vocês que eu vou botar no final do vídeo. Malgo que eu quero deixar aqui. Gente, muito obrigado. Agradeçam lá o Daniel por ter me emprestado do cadetão, por eu correr atrás das pestas da Kombi, fazer essa corrida e fazer essa Kombi funcionar de novo. O Kombi já tá funcionando, tá bombando de novo. Tudo certo. Em breve teremos novidades sobre a nova oficina. Guardem, calmem, tudo ao seu tempo, né? Corre lá nos vídeos do Daniel, deixa o likezinho, se inscreva também e bota lá, hashtag ValeuDaniel. Vamos fazer essa aí lá com ele, né? E agora vamos ver o que o nosso nobre amigo aqui deixou de recado aí pra todo mundo, né? Uma frase do dia. Quem tem amigo tem tudo, hein? Guardem pra vocês. Valeu, obrigado. Se inscreva, deixa o like. Até o próximo vídeo. Sai daí não, sai daí não. Não sai do vídeo, tá? O Daniel da McFight tem um recado muito importante pra vocês. Acompanhe. Eita porra! Como é que funciona isso daqui? É um atalho de câmera aqui. Caramba, o Mike esqueceu isso aqui. É câmera mesmo, hein? Câmera? Será? O que é câmera? Nossa, olha eu aqui. E aí E aí E aí Obrigado.